Tudo começa aqui de mais cinco, né? Desses cinco loucos aqui que resolvemos fazer música e partir pra estrada. E hoje a gente tem aí, sei lá, oito, nove mil pessoas aí pra ouvir o que a gente tem pra mostrar. É um sonho, né? Realização de um sonho muito grande que a gente vem há meses trabalhando muito duro em cima disso, nós sempre. Mais um passo na nossa carreira que isso não tem preço. Eu quero tocar, eu quero tocar, eu não quero falar nada. Vai ficar maravilhoso, isso é certo. Queria agradecer demais aí pra gente estar compartilhando esse momento aqui. Esqueci meu maior prazer, eu tô feliz pra cacete, velho. Obrigado, que Deus abençoe, que Deus ilumine a gente mais uma vez aí. Obrigado, que Deus abençoe, 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 que Deus ab